Oi pessoal tudo bem hoje eu vou tá embalando suculentas para tá fazendo o envio aí amanhã segunda-feira hoje é domingo e eu quero fazer então é um vídeo mostrando para vocês como que eu faço para para embalar as plantas para tá enviando e como que é meu preparo todo aqui desde a caixinha Quais são os meus cuidados com a caixa a dedicação com as plantas como que eu faço para elas irem bem para chegarem bem até a cliente é como vocês sabem eu vendo suculentas eu faço o envio pela transportadora da Jodlog é toda segunda-feira tá é nas segundas-feiras que são feitos envios e eu estou com três caixas hoje para tá fazendo envio amanhã deixa eu mostrar aqui para vocês ó eu tô aqui na minha cozinha coloquei elas na mesa ó são três caixas claro que elas estão são caixas sujas mas elas estão protegidas por uma toalha que eu coloquei embaixo e eu tenho duas duas caixas que são aqui para Caxias mesmo porém gente como eu moro no bairro longe que já é divisa com outra cidade para tá fazendo entrega em Caxias é um pouco mais difícil e se torna mais caro uma tele então pagar transportador é bem mais em conta eu tenho envio é para uma vila que se chama Fazenda Souza Souza e eu tenho outro envio para outra vila que se chama Brandalize é um bairro vila não sei só sei que é longe do bairro onde eu moro então eu prefiro enviar pela transportadora que é bem mais em conta e a outra caixa que são três é para São Paulo tá então me acompanhem aí para vocês verem como que eu faço é esses pedidos pessoal então assim ó ó aqui eu peguei uma calanchói aurícola que a cliente encomendou a gente que coisa linda para quem quiser dessa planta aqui eu vendo apenas por 10 reais uma planta que vale 40 para vocês terem uma ideia eu vendo a 10 olha que colorida e bem compactada de ficar no tempo então o que que eu faço ó eu tenho tudo aqui no meu caderno a lista de pedidos dela eu não deixo só no telefone eu passo para o caderno porque daí eu somo tudo certinho com frete envio para cliente para ela conferir aí depois eu vou lá fora e eu olho tudo os nomes aqui planta por planta e vou pegando é das mesas e vou separando e colocando nessas caixas que eu mostrei para vocês daí eu vou separando olha ali calanchói aurícola separo é se deveria role separo é assim que eu vou fazendo e depois então eu deixo ela ir secando uns dois dias né dois para três dias porque ó eu vou enviar amanhã na segunda eu tirei elas era sexta-feira sexta-feira eu desenvazei né eu mando elas desenvazadas eu não mando com vaso porque pesa e pode dar problema por causa da terra né e não pode então tem que desenvazar limpar as raízes não precisa deixar bem limpinho pode deixar um pouquinho de terra essa aqui ficou limpinha ó mas se quiser deixar um torrãozinho de terra dá para deixar mas tem que ser seco tá por isso que tem que desenvazar elas bem antes aí desenvaza deixa elas tudo numa caixa arejando secando de preferência no sol mas o que que eu faço não deixa no sol puro por mais que as minhas plantas são não acostumadas no tempo só que quando elas estão desenvazadas elas podem sentir mais aí eu coloco um sombrite por cima para elas não ter risco de queimar né já pensou queimar as plantas da cliente depois de vendida ninguém merece né aí depois delas secas eu trago as caixas aqui para dentro e aí eu eu vou embalar elas no papel higiênico aí conforme eu embalar eu risco aqui no meu caderno que tá embalada a planta e tá na caixinha deixa eu mostrar para vocês a caixinha e outra coisa eu comprei isso aqui gente umas etiquetas das largas aonde eu coloco o nomezinho das plantas e vai com o nome tá ó a caixinha eu pego de acordo com o tamanho que eu acho que vai caber o tanto de planta aí depois olha coloca um forrinho né tem um papel aqui também aí depois da caixinha é preparada com as plantinhas já ali dentro daí eu vou mostrar para vocês isso depois tá então por enquanto vocês vão só me acompanhar eu tava trabalhando aqui E aí E aí E aí Tchau. 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 Ó, pessoal, a primeira caixinha, então, tá pronta. Aí, vou mostrar pra vocês como que eu preparo ela por dentro. Olha aqui, ó. Eu forrei com esse papel. Quando as plantinhas não chegam o suficiente na borda da caixa, vocês forrem com o papel, tá? Pra não ter perigo, porque daí na transportadora as caixas são jogadas e, às vezes, dá perigo da planta deslocar, estragar. Então, forrem bem bonitinho com o papel. Deixa eu mostrar as plantinhas pra vocês. Olhem aqui, ó, o tanto de plantinha. Que coisa mais linda. E eu mando todas identificadas, ó. Essa aqui é uma Milky Way. Aí, vocês viram ali no vídeo que eu não fecho aqui em cima. No começo, eu fechava. Agora, eu não fecho mais aqui em cima, porque daí é um jeito que eu encontro dela respirar pelo menos um pouquinho, né? Não cobrindo a copinha dela. Ó, por dentro. Acho que dá pra ver, né? Deixa eu arrumar de novo. Aí, eu sempre mando um brinde. Não vou mostrar aqui, né? Porque, com certeza, ela vai ver o vídeo. Toda compra comigo ganha brinde. Às vezes, as pessoas me chamam pra comprar e perguntam. Ah, eu comprei pra tanto. Eu vou ganhar um brinde, gente? Às vezes, pode comprar só pra 10 reais. A Cênia tem um coração gigante. Eu sempre mando um brindezinho. Isso aqui é casca de arroz. É... Que eu sempre... No caso, eu vendo. E eu sempre coloco também no meu substrato, porque é ótimo. Casca de arroz. Essa aqui vai por cima. É 2 litros de casca de arroz. Por 8 reais. Bem em conta. Agora, não sei se vai ter como vocês verem também. O que eu coloco aqui, ó. A pessoa vai abrir a caixinha. Vai ter uma surpresa. Ó. Flores do meu jardim. Que é o nome aí do canal. Aí, eu coloco mais recadinhos, ó. Em todas as tampas, ó. Tem um recadinho pra cliente. Olha aqui, ó. Olha aqui, bonitinho, ó. Obrigada pela compra. E aqui... Mais um recadinho, ó. Não dá pra ver direito, mas é mais um recadinho de agradecimento. Agora, eu vou tá pesando a minha caixinha. Vou pesar e vou... É, medir, né? Tem que pesar e tem que medir, ó. Pra vocês verem o trabalho que dá. Quando a gente faz um envio, né? Que a pessoa acha que é simplesmente pegar e enviar e não é bem assim. Minha balança tá aqui na pia. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Vamos ver se dá pra ver. Tão vendo ali, ó? A minha balança, ó. Agora, eu vou tá pesando, então, essa caixinha. Não vai dar pra ver, mas ela pegou... Ela pesou novecentos... Novecentos e cinquenta gramas. Qual é o peso dessa caixinha? Novecentos e cinquenta gramas. E agora, eu vou medir. Quanto que ela mede? Tem que mandar bem direitinho, tá, gente? Ela tem essa fita aqui, ó. Vocês podem medir com o que vocês tiverem. Bom, ela mede trinta de comprimento. Eu vou anotar aqui, porque depois tem que passar tudo. Por... Catorze de altura. Que bom, meu tigrinho? Tô conversando com o gato, gente. Por... Vinte e quatro de largura. Que bom, meu amor? Agora, eu vou separar essa caixinha de um ladinho. E no final, eu mostro pra vocês ela com os papéis em cima. Porque tem que tirar na impressora. E eu vou partir, gente, pra segunda caixinha. Só que eu não vou gravar pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, vocês fiquem por aí, que eu já volto. Pessoal, finalizando, então, as caixas. São oito e vinte e três da noite. Eu comecei, não eram seis horas. Era umas cinco e meia, mais ou menos. Quando eu comecei arrumando as caixas, embalando as plantinhas, arrumando tudo. Mas, finalmente, foram terminadas. Graças a Deus, estão aqui as caixinhas, então, ó. São duas caixas pequenas. E uma grandona. Essa grandona aqui vai pra São Paulo. Ela pesou quase três quilos de plantas. E tem vazinhos ali também, os vazinhos de plástico. Mas, esses vazinhos não pesam nada. O que pesa mesmo, o que pesou. Foram umas gibifloras muito lindas, gente. Só que eu não gravei tudo. Eu embalando todas. Porque, senão, o vídeo fica longo demais. E é muita planta. Mas, são umas gibifloras muito lindas mesmo. E, graças a Deus, estão prontinhas. Eu tô bem satisfeita com essas caixinhas. A gente embala, prepara tudo com muito amor. Como se fosse a gente mesmo estar recebendo, né? Isso é maravilhoso. Eu não tô me gravando agora. Já tô até de pijama. Tomei já meu banho. Já jantei. Tô super cansada. Agora é só deitar e descansar. E amanhã também tá entregando as caixinhas aí, ó. E saber que plantinhas do meu jardim vão fazer outros jardins lindos, ficarem bonitos, lindos. E fazer outras pessoas ficarem felizes, né? E eu tiro tudo quanto é folhinha seca. Não deixo nada pra tá enviando. Claro que depois, com os dias, que às vezes demora cinco, seis dias pra chegar pra cliente. É normal que alguma folhinha seca vai surgir. Mas não que a Ciane mande cheia de folha seca. Eu não mando, gente. Eu já recebi de fornecedores plantas até com fungo. Folha seca e tudo. Mas eu não tenho essa capacidade de enviar as minhas plantas assim. Eu envio todas bem saudáveis, bem limpinhas, tá? Eu espero que você que acompanhou o vídeo tenha gostado. Então, é um vídeo que talvez vai ficar demorado. Eu vou editar, deixar editado ao máximo pra não ficar tão demorado. Mas acredito que igual vai ficar um pouco longo. Mas pra você que quer estar enviando plantinhas e não sabe como enviar. É assim que eu faço. Ou talvez que tenha curiosidade sobre o meu trabalho. De como eu faço pra estar enviando. É assim que funciona, gente. É assim que eu faço pra enviar as plantas. E eu entrego sempre pela manhã da transportadora. Então, lá pelo final da tarde, eu já tenho o código do rastreio, tá? Então, se você tiver interesse também em comprar comigo. Eu vou estar deixando o link do catálogo aí nos comentários fixado. Aí você clica lá no link, vai reto lá no meu catálogo. E é só me chamar e falar comigo que a gente faz a cotação do seu frete. Tá bom? Deixo pra você um grande beijo. Um dia bem abençoado. Que Deus ilumine seus caminhos e abençoe sempre. Se inscreva no canal. Beijo, beijo. Tchau, tchau.